Olá, pessoal. Muito boa tarde. Estamos dando início a mais uma live do Um Só Planeta. Cinco e meio horário de Brasília, Um Só Planeta. Dezoito parceiros, movimento editorial preocupadíssimo, como deve ser com a saúde da nossa casa planetária, com a questão climática, que é a maior crise ambiental do nosso tempo. Estamos ao vivo no Instagram do Jornal O Globo, de Um Só Planeta, e no Facebook de Um Só Planeta. E do Valor Econômico, o tema de hoje, que eu peço a participação de vocês, é um momento bem interessante. Na entre-safra entre o ex-ministro Salles e o futuro ministro Joaquim Leite, do meio ambiente, eu quero saber qual é a expectativa de vocês em relação a essa mudança. Eu vou fazer aqui meus comentários, já já, recebendo as perguntas e os questionamentos de vocês, irei repassá-los para a gente pensar junto, porque, óbvio, não é trivial a mudança do Ministério do Meio Ambiente, posto que Ricardo Salles era uma figura muito próxima do presidente Bolsonaro. E passando o pente fino em dois anos e meio de gestão de Ricardo Salles, a minha opinião é que tivemos, pela primeira vez na história da República, um antiministro do meio ambiente. Quer dizer, a gente teve essa retenção da atividade fiscalizadora, a anulação de boa parte das multas ambientais que deveriam ser aplicadas, nós tivemos a implosão do Fundo Amazônia, o maior fundo do mundo do gênero, com recursos doados por Noruega, Alemanha e um pouquinho da Petrobras, que deveriam irrigar de dinheiro numa gestão do BNDES, projetos que geram emprego e renda na floresta, emprestando dignidade a quem vive nos nove estados amazônicos, sem que esse modelo de desenvolvimento implique em destruição da floresta. Nós tivemos uma pessoa que, no uso do poder, é a minha opinião, bateu de frente com comunidade científica e acadêmica, rotulou todos os ambientalistas como esquerdopatas, atritou com os interesses do próprio agronegócio, porque o Brasil, nesse período, aumentou taxa de desmatamento, aumentou queimada, não teve contratação de brigadista, tivemos o pior orçamento para o Ministério do Meio Ambiente em 21 anos, ou seja, dois anos e meio sem política climática. O Brasil não tem uma política climática, e nós somos signatários do Acordo de Paris. Dois anos e meio sem uma política protetiva da fauna, da flora, das bacias hidrográficas ou da floresta amazônica. Simplesmente conseguimos realizar essa proeza. E aí, duplamente investigado pelo STF, Salles saiu pela porta dos fundos, foi nomeado numa cerimônia de posse secreta, reservada, sem presença de jornalista. nós tivemos o novo ministro anunciado, Sr. Joaquim Álvaro Pereira Leite, que vem a ser o secretário da Amazônia, do Ministério de Salles. É alguém da equipe. É alguém que, durante 23 anos, vem pertencendo como membro, é membro da Sociedade Rural Brasileira, e cuja família tem uma disputa judicial com indígenas guaranis no estado de São Paulo. Entretanto, é uma pessoa que tem conhecimento de bioeconomia e de serviços ambientais. Portanto, não é um analfabeto ambiental. Ele está ali com algum conhecimento, e isso não deixa de ser importante. A pergunta que eu faço para vocês é, vocês acreditam que haverá alguma mudança significativa? Ou não? Alguma mudança que seja? Vocês imaginam que seja possível, com o novo ministro, mudar algo na rotina do desmonte, passando a boiada nas políticas ambientais do Brasil? Ou vão segurar a boiada? Para todos os efeitos, Salles era o operador, O mentor era o presidente da República. A questão é, a mudança de ministério sinaliza alguma abertura para o diálogo, alguma abertura para a revisão de certas propostas? Eu gostaria aqui de apontar alguns caminhos, possíveis sugestões. Nós estamos com uma agenda internacional turbinada na área ambiental pela eleição do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. E nós teremos no mês de novembro, em Glasgow, na Escócia, uma COP, uma conferência das partes, uma conferência internacional do clima. O Biden está tão interessado nesse assunto que ele já fez, na largada do governo dele, ele tomou posse em janeiro. Uma cúpula do clima, você se lembra? O presidente do Brasil participou. E teve um incidente meio esquisito, que na hora que o presidente do Brasil falou, via teleconferência, o anfitrião, o presidente Joe Biden, levantou, foi em algum lugar fazer alguma coisa, depois voltou. Não deu muita bola. Mas o fato é que a agenda climática voltou a estar em evidência. E o Brasil está na contramão do cumprimento do Acordo de Paris. Nós temos compromissos assumidos até 2030. Parece muito tempo, né? 2030, falta muito tempo. Faltam oito anos e meio para 2030, é daqui a pouco. E quando a gente fala de Acordo de Paris, os compromissos assumidos, para serem cumpridos, eles demandam desde já mobilização. Então, o Brasil tem objetivos, como o combate ao desmatamento ilegal, revegetação de milhões de hectares de florestas, a importância dos biocombustíveis, foi assinalada na NDC, na Proposta Brasileira para o Acordo de Paris. Temos lá metas e prazos. E estamos na contramão. Isso não é trivial. O novo ministro terá esse compromisso? Vocês imaginam que ele haverá de, eu diria, se empenhar no cumprimento dessas metas, nesses prazos? Temos questões. Eu conversei esse fim de semana, por exemplo, com um representante do agronegócio, que se manifestou muito incomodado com a má fama dos maus ruralistas, que são esses que torcem para ter lei da grilagem, para ter o governo, os órgãos ambientais não destruírem máquinas e tratores flagrados dentro de territórios indígenas, promovendo o garimpo ilegal. São esses que torcem para a tramitação rápida de um projeto de lei, me permitam dizer, infame, que desconfigura direitos indígenas sobre suas terras. Essa cobiça, essa ganância de explorar metais, de fazer mineração em escala e de operar meios de produção em territórios indígenas, onde hoje há algumas restrições ou a calibragem dessas atividades bem definidas. Então, temos aqui enormes desafios no Brasil para viabilizarmos o país perante a comunidade internacional, porque até o agro, como eu dizia, eu conversando com o Marcelo Brito, que é da Associação Brasileira do Agronegócio, ele disse, isso atrapalha os negócios, porque a gente está perdendo aquele carimbo de credibilidade, quer dizer, a minha soja, a minha proteína animal, os produtos made in Brasil, não implicam em mais destruição do meio ambiente ou em desrespeito a direitos indígenas. Então, quando você perde esse selo que foi duramente conquistado, tem muitos interesses protecionistas em outras nações do mundo que rivalizam com o Brasil nesse território do agro, pois bem, tem gente do agro que já está há muito tempo incomodada com o rumo dos acontecimentos nessa gestão ou com gestão ambiental no Brasil. Essa é uma questão. A outra é que a gente precisa fazer rápido as coisas. O novo ministro, veja que curioso, mesmo já sendo do Ministério, da Secretaria da Amazônia, ele pediu dez dias de prazo para ficar numa espécie de recesso, sem dar entrevista, sem falar muito sobre o que pretende fazer, porque ele quer se inteirar do que é o Ministério do Meio Ambiente. Eu até acho razoável que ele faça isso. Só tem um detalhe que também é um contrapeso aqui. Eu já disse que ele tem algum conhecimento sobre bioeconomia, sobre serviços ambientais. Ele não é um alienígena na área ambiental, não mesmo. por outro lado, ele não tem força política. Ele não é alguém que tenha, eu diria, uma biografia robusta para usar seu nome dizendo assim, queremos mais verba, precisamos equipar o IBAMA e o ICMBio que precisam ser equipados, precisamos fazer as pazes com o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que manda por satélite os dados interpretados aonde está ocorrendo desmatamento para a gente botar a equipe na ponta e inibir novos clarões na floresta. Precisamos fazer as pazes com o INPE, precisamos fazer as pazes com a comunidade científica acadêmica, precisamos conversar e rever, se possível, algumas medidas desastrosas que são a boiada passando de baciada, você se lembra das expressões usadas, pelo ex-ministro Sares. Muito bem, já tem gente chegando aqui, a Sabrina Neumann, está passando as perguntas. Rick Rocha diz assim, creio que pode haver algumas modificações, mas nada significativo. Rick, é uma posição, eu diria, bem sensata a sua. Vamos lembrar aqui a mudança que houve no Itamaraty, o ministro das Relações Exteriores novo, ao mudar o ministro, mudou-se a embocadura do Itamaraty, você já não tem aquele discurso extremista que não via problema em o Brasil ser páreo da humanidade, que não chamava Trump de uma liderança metaforicamente simbolizando o Deus do Ocidente, que é um exagero, uma bizarrice, e a gente agora não tem portanto no comando do Itamaraty uma pessoa com esse perfil, e isso é bom, e isso muda ambiente, a atmosfera, então concordo com você, pode haver alguma modificação sim, é outra pessoa, mas nada significativo, pois é. A Suzana está perguntando como atitudes como o uso de carvão podem prejudicar o Brasil. Bom, primeiro o Brasil não precisa queimar carvão, que é o pior dos combustíveis fósseis, são três combustíveis fósseis usados como energia no mundo, os principais, carvão mineral que é o pior de todos, é o mais poluente, petróleo e gás natural, os três são combustíveis fósseis, inimigos do clima, economia de baixo carbono significa reduzir o prestígio dessas três fontes, aí você fala do Brasil, como é que o uso do carvão pode prejudicar o Brasil? Primeiro, o Brasil não precisa queimar carvão, o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem um cardápio que vai de A a Z de diferentes fontes de energia, principalmente limpas e renováveis, solar, eólica, hidro, biomassa, a gente pode falar de maremotriz, das marés, que a gente não começou a brincar disso, que é coisa séria, temos espaço, para fazer esse tipo de investimento, então, por que você vai queimar carvão? Por que a gente vai apostar no carvão no século XXI com o aquecimento global sendo turbinado exatamente, exatamente por isso? Não faz sentido, é a minha opinião, não faz sentido, o mundo está descarbonizando matriz, a gente vai queimar carvão porque, ah, a gente já tem um percentual baixo de carvão, dá para queimar mais? Não concordo, não achei explicações sensatas para isso, mas o lobby do carvão está vivo, hein, gente, se liga. Vamos lá, Milon Mariano diz assim, proteger a Amazônia e proteger a economia brasileira, o mundo moderno, principalmente no exterior, exige políticas ambientais para a compra de nossos produtos, isso é fato, isso eu ouvi, essa preocupação do representante do agro que eu citei há pouco, quer dizer, o Brasil já está com uma imagem muito desgastada, como diz, a garotada está com o filme Queimadão, lá fora, aí você começa a ressuscitar carvão mineral, começa a normatizar desmatamento em alta, não vai ser bom, não, e há o risco real e mensurável de produtos brasileiros, que já foram objeto, viu, gente, no ano passado e no ano retrasado de boicotes pontuais, redes de supermercado na Europa, fundos de investimento que dizem, olha, a gente está louco para investir no Brasil, mas a gente quer garantias de que o nosso recurso não vai ser usado em projetos que agravem desmatamento ou desrespeitem direitos indígenas, não é isso? Weathers, 88, pede para falar do novo marco legal do saneamento, bom, o novo marco legal do saneamento estabelece que as companhias de saneamento precisam ter prazos e metas e se comprometer em resolver essas metas de universalização da água e do saneamento básico. Se não tiver recurso para bancar essa meta, o poder concedente, que normalmente são os municípios, pelo marco legal, município, os prefeitos, tem a prerrogativa de fazer essa, eu diria, chamada através de licitação. Quer dizer, você faz um leilão e vê quem faz a melhor oferta. Podem participar companhias públicas, podem participar consórcios de empresas privadas ou empresas privadas. Agora, André, com privatização melhora? André, o poder público é melhor? Eu não tenho propriamente nenhum problema de reconhecer que cada caso é um caso. Você tem um histórico de companhias privatizadas onde deu tudo errado. Aqui pertinho da gente, a Argentina, Buenos Aires, privatizou serviço de água e esgoto e depois desprivatizou porque deu errado, muito errado. Agora, da mesma forma, você pode ter companhias públicas bem-sucedidas e avaliadas. Cada caso é um caso. Eu não vou entrar no flaflu aqui de isto é melhor do que aquilo ou aquilo é melhor que isto. Cada caso é um caso. É importante a gente fazer essa distinção. Tá bom? Vanessa pergunta o que o Brasil precisa fazer para, por fim, a herança de desmonte simbolizada pelo ex-ministro Ricardo Salles. Olha, é tanta coisa, Vanessa, que eu diria para você. E eu digo isso com muita franqueza. A gente vai precisar de algum tempo, alguns anos, para juntar os caquinhos da operação desmonte de Ricardo Salles. Mas eu diria que a prioridade é fortalecer Ibama, fortalecer ICMBio, ressuscitar fundo Amazônia e prestar atenção no cumprimento do Acordo de Paris. Eu diria que esses seriam os objetivos mais urgentes. Mais urgentes. Reconstituir o orçamento do Ministério do Meio Ambiente. Se tiver fôlego para isso, realizar concurso urgente para o Ibama, que tem um déficit de aproximadamente 2.300 servidores. Se não me falha a memória, entre 2.300 e 3.000 servidores. Você está com um país do tamanho do Brasil. Falar de política ambiental sem ter musculatura institucional, eu realmente acho que é papo para boi dormir. Paulo Camargo pergunta como está hoje a expectativa nos órgãos de fiscalização para que eles voltem a ter mais condições de trabalho. Paulo, está todo mundo muito desconfiado, pelo menos as minhas fontes, esperando acontecer. Não há motivos para acreditar que haja uma mudança grande, uma mudança importante. Tomara que eu esteja errado. agora os servidores que eu conheço e são fontes se comunicam com alguma frequência comigo, obviamente celebraram a passagem do bastão porque Salles sintetiza, como disse, o que houve de pior na gestão ambiental federal da história do Brasil. Nunca houve nada próximo de Ricardo Salles. Agora o que será Joaquim Álvaro Pereira Leite? Ninguém ousa por antecipação manifestar otimismo. Igor pergunta assim, e o desmatamento na Amazônia? Qual deveria ser a punição na sua opinião? Olha, a lei estabelece a punição de acordo com o gênero de infração. A legislação ambiental brasileira é das mais modernas do mundo, reconhecida. Assim, aplicar a lei é o grande desafio. Agora, do ponto de vista da punição, é aplicar a lei. aplicar a lei. A legislação ambiental brasileira é bem calibrada, segundo vários especialistas que conhecem outras legislações espalhadas pelo mundo. Se aplicar a lei, a coisa flui. Por exemplo, as regras do jogo estabelecem que os fiscais devem inutilizar máquinas e equipamentos usados por invasores de territórios indígenas que fazem garimpo legal usando esses equipamentos. o que significa inutilizar? Dependendo das circunstâncias, e essas são circunstâncias que justificam a destruição desse maquinário, quando o custo de remoção está lá no coração da selva, o camarada levou para lá de balsa, tudo, tem gente graúda por trás disso, a formiguinha está na ponta. O garimpeiro que está na ponta não é dono daqueles equipamentos, ele não manda naquilo ali, ele é o preposto. então tem que destruir, porque aí dói no bolso de quem botou dinheiro para cometer ilegalidade. Então, além de multa e eventual prisão em casos de reincidência, cada caso é um caso, inutilizar o maquinário. Eu estou dizendo isso porque tem político que o próprio presidente da República acha ruim inutilizar maquinário de criminoso que gasta milhões para cometer crime. eu não tenho pena nenhuma do empresário que fez um investimento para levar para o meio da selva, a logística é cara, você bota no meio da selva pessoas que vão precisar de água, comida, energia, que é diesel, gerador e tratou reto-escavadeira para fazer assim, para fazer um fuzuê, um somatório de crimes ambientais no mesmo espaço. O Milon, diz assim, o Brasil deveria estar liderando a diplomacia do clima ao invés dos Estados Unidos? É uma pergunta. Ou essa pauta ficaria com os Estados Unidos de um jeito ou de outro pelo seu protagonismo no mundo? Vários acadêmicos, cientistas, analistas ambientais dizem com todas as letras que o Brasil seria, sem fazer muita força, o grande líder mundial na direção de uma economia de baixo carbono e de um modelo de desenvolvimento sustentável, porque nós temos a natureza em nosso favor. A gente não precisaria queimar combustíveis fósseis como nós queimamos, a gente não precisaria desmatar com a voracidade, a ferocidade com que a gente está desmatando. Então, as soluções são mais viáveis do ponto de vista do custo e, como disse, o Brasil tem essa vocação. O Brasil tem isso pronto. A gente precisa ter gestão, inteligência, método, planejamento, visão de longo prazo. A gente precisa ter uma bússola dizendo assim, onde é que a gente quer chegar daqui a 20, 30, 40, 50 anos? Como é que vai estar o mundo daqui a 20, 30, 40, 50 anos? Dá para pensar nesse mundo sem um meio ambiente protegido? um mundo sem água, um mundo sem floresta? Não dá. Não dá. A resposta é simples. E o Brasil tem esse predicado. A gente tem como sinalizar para o mundo como é que se faz. Presta atenção. O Brasil vai mostrar para você como é que se faz. A gente sabe fazer. Olha lá, é o que o Francitoni Gomes está dizendo. O Brasil é muito rico em energias renováveis. Precisamos de mais investimentos. O que não falta é capital de giro virtual. Fundos de investimento estão loucos para aterrissar em países onde haja oportunidade de negócios nessas duas direções. Economia de baixo carbono e desenvolvimento sustentável. Neide Santos. Qual é a expectativa para a participação brasileira na próxima conferência da ONU? Olha, Neide, a sua pergunta é interessantíssima porque eu não faço a menor ideia que a gente não tem nenhuma pista é impressionante. Os discursos lidos pelo presidente da república em conferências internacionais que falam de meio ambiente expressam exatamente o que ele não faz, não defende e não acredita. O ghostwriter, o redator do discurso lido do presidente, que não é o presidente, é muito inspirado, ele é muito bom. Se o discurso correspondesse à prática, a gente não estava numa situação tão difícil, penso eu. Mas a gente vai saber, espero, o mais rapidamente possível. O que eu falei aqui no início do nosso papo, o Brasil não tem política climática, o Brasil não tem política ambiental, são dois anos e meio de antipolítica de preservação e proteção. Não temos. Não temos. Qual é a política? Se alguém aí souber, manda para mim. Sabrina, passa aqui para mim. Qual é a política climática do Brasil que esse governo implementou ou está defendendo? Qual é a política de proteção dos nossos biomas, proteção das nossas águas? É, gente, não é brincadeira, não. Vi Monteca. Por justiça ambiental, pelos direitos indígenas, por um desenvolvimento sustentável e não exploratório e destruidor. São as frases que encerram e tido para boa parte do planeta. A gente fala aqui um só planeta, que é o nome desse projeto editorial. Um só planeta alude a uma ideia que me me reporta, me faz lembrar dos primeiros astronautas. Não sei se vocês se lembram, teve aquela corrida espacial, Estados Unidos e ex-União Soviética. E Gagarin foi o primeiro a chegar lá em órbita. E a gente teve a conquista da Lua pelos americanos. Esse povo, essas primeiras gerações de astronautas que viram a Terra do espaço. Dois passos voltaram diferentes. Voltaram com, eu diria, a percepção de que esse planeta que aqui embaixo parece tão grande, com tantos recursos, eles voltaram com aquela noção da finitude. O planeta, na verdade, é uma bolinha azul imersa na escuridão do universo. é mais frágil do que a gente imagina. E nós, na verdade, embora você faça uma conta de chegada dizendo que tem mais de 200 países, quase 300 países, nós somos uma espécie só. Se a gente não combinar entre nós qual é a prioridade conjunta, comum, o que a gente precisa, hoje, entender como urgente, eu não vejo outra urgência maior do que o combate ao aquecimento global. Isso une, inclusive, novos velhos inimigos na geopolítica que são o China e os Estados Unidos. Se bicam em quase tudo quando o assunto é clima, os dois maiores poluidores do planeta fecham. Tamoju! China e Estados Unidos. completamente aliados dos esforços para reduzir emissões. E é aí que mora o perigo para o Brasil. Se o novo ministro do meio ambiente não perceber que o Brasil precisa mudar o rumo da prosa, a gente precisa ir numa outra direção. Do contrário, vamos elevar a nossa condição de isolacionismo ou de párea. Párea. Párea é uma palavra horrorosa. Párea é na cultura da Índia é aquele que está no nível mais baixo das castas, que é uma tradição deles milenar. O párea é desprezado por todos. Isso é feio. É uma coisa assim que dói. Dói o coração. Meus amigos, estamos chegando ao fim de mais uma edição ao vivo do nosso papo Um Só Planeta. Agradeço a participação de todos. espero que vocês tenham de alguma forma se beneficiado de alguma informação através das perguntas de quem nos acompanhou aqui ou das colocações que nós compartilhamos, que seja útil. Cidadania ecológica planetária. Esse planeta é de cada um de nós. A gente tem que lutar por ele. Não delega e não terceiriza, não. Passamos a nossa parte. Somos 18 parceiros. A transmissão aconteceu pelo Facebook do Valor e do Um Só Planeta e pelo Instagram do Jornal O Globo e do Um Só Planeta. Eu agradeço ao Vitor, agradeço à Sabrina e agradeço a vocês. Até segunda-feira que vem. Tudo de bom. Protejam-se. Máscara e distanciamento. Nada é mais urgente e precioso que a vida. Cuide-se bem. Até semana que vem.